E tamo de volta com mais Cosmic Star Heroine. Bom, eu disse pra vocês que a gente ia fazer a Dungeon da Lauren, né? Eu não acho que vai ser fácil, não. Eu vou trazer a Alyssa, o Zorvi, o Dave e o Psybe, né? Pra gente poder se curar e se manter vivo. Mas não vai ser fácil, não, galera. Principalmente quando alguns personagens, eles... Eles só vão servir pra buffar a Alyssa, no caso. O Dave eu vou usar pra buffar Cheat Code na Alyssa. Que aí ela vai usar o Datastorm e vai matar todo mundo. Essa é a estratégia, vamos lá. Eu não passei dos carinhas, né? Eu deixei do jeito que tava. Sim, bora. Essa é a Super Dungeon mais difícil do planeta, tá? Ah, vamos lá. Eu posso dar Breach. Boa, deu vulnerável. All Out. O Datastorm vai ter que dar um dano insano aqui. Aumenta o dano do Alien. Revert. Ó o dano, cara. Matou o Dave. Já não vai dar pra buffar. Eu vou ter que usar o Datastorm. Beleza. Um inimigo morreu, galera. Um inimigo já era. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou só buffar o meu ataque. Meu dano. Essa. Nossa senhora, quase mataram a formiga. Eu tô sem estilo, não posso ressar ninguém. Não deu vulnerável. Um dano aleatório. Um dano aleatório. Eu sequer tenho como ressar alguém, né? Só quem pode ressar é a Alyssa, né? Deixa eu ver aqui. Eu buffar fogo em mim. Ah, vamos lá. Psybe. Encerra a música pra curar. Meu amigo, o dano é muito alto. Ahn. Vamos curar o Alien. Eu devia literalmente ressar alguém, mas... Prefiro bater. Vamos ligar a defesa. Laser. Vamos usar o Risk Assault. Acho que ele morre agora. Nossa, não morreu, cara. Por pouco ele não morreu. Meu, a formiga tá muito fraca. A Aura da Heroína. Vamos lá, formiga. Caramba, a formiga não tem nenhuma música. Tacofonia. Eu não tenho nenhum ataque pra usar nesse desenho. Vamos usar o Meteoro nele. Morreu. Caramba, doido. Conseguimos. O combo funcionou mais ou menos, né? O Dave deu Breach. No cara. A Alyssa conseguiu o da Hit Kill. Eita. Pera aí. Dois robôs. System Crash. Breach. Eu acho que eu vou tirar o System Crash. Na moral. Enviral Hacking. Enviral Hacking é... Mais ou menos funcional. Mais ou menos funcional. Vamos lá. Que tipo de dano será que esses robôs dão? Deixa eu ver. Fraco contra água e raio. Gelo e água. Água e raio. Beleza. Um Viral Hacking não vai ajudar nenhum dos personagens aqui. Vamos dar no chefão ali. Dar Breach nele. All Out. Vamos ver se a Alyssa vai dar muito dano. Vamos dar um buff nela. Pra ver se ela dá mais dano. Aham. Rebirth. Meu Deus. Ih. Matou o Dave, cara. Que isso? Cacete, cara. Que bicho forte. Boa. Consegui causar stun nele. Que bicho filha da mãe, cara. Muito forte. Como é que a gente ia matar esse bicho? Vamos lá. Não dá pra causar fraqueza de novo. Frozen Blade. Eu vou me buffar com gelo. Cacofonia, talvez. Vai dar um dano bom. Vamos lá. 4 mil. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Ele tem 14 mil de HP. Random Damage. Ice Damage. Será que mata? Matou. A habilidade Murder. Ela deu hit kill no robô. Essa habilidade é muito boa. Sem contar que ela deu mais dano por causa do gelo, né? Eu vou dizer pra vocês que eu quase não grindei nessa dungeon, tá? Eu fiquei bem de boa. Deixa eu vir aqui no alien. Que saiba. Eu vou tirar isso aqui. Eu vou tirar isso aqui dele. Vou colocar... Hyper Awareness. Eu coloco hype nos aliados. Vamos lá. E... Vamos lá de novo. Breach. All Out. Vai ter que ser assim. A estratégia. Senão não funciona. Vou dar buff pra ela. Essa é a única estratégia que eu achei que funciona, galera. Ah, morreu o Dave. O que saiba tá... O fio da navalha. O que saiba já era. O que saiba não tem como ressar, mas não. Beleza. Já encerramos a vida de um inimigo já. Estão morrendo dois aqui. Eita. 2k de dano. Ah, vamos lá. Não tem o que fazer aqui, galera. Cacofonia. Morreu mais um. Meu amigo. O... O Alien tem um alto reviver, né? Isso é muito bom. Ele pode morrer uma vez na batalha que ele volta à vida. Boa. Consegui dar hit kill no cara. Vulnerável. Vamos a Brink of Death. Sobrevive ao desesperado. E morreu. Caramba, doido. Olha isso. Tamo pano de nível. Fácil, fácil aqui. Bagulho difícil da porra, cara. Um atirador de Elite ali, ó. Aqui vai ser difícil, galera. Aqui é o seguinte. O Grandão vai matar o grupo. Muito provavelmente. Muito provavelmente. Vamos lá. O Grandão vai finalizar o grupo. Ah, vamos lá. Buff. Se o Dave não morrer, é ele que vai salvar o grupo. Perfeito. 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 É a Alicia que vai matar todo mundo agora. Nossa senhora. Caramba, galera. Só funcionou por causa da estratégia de bufar. Meu amigo. O quê? 15 crédito. Ah, maluco. Tá de sacanagem. 15 créditos. Tá trollando a minha cara, né? Vamos lá. Mesmo esquema. Quem tem mais HP? Ah, deu certo. Deu certo. Cheat code de novo. Deu certo, galera. GG, cara. É assim que tem que ser com essa dungeon aqui. Pura ignorância. Essa é a última coisa que falta pra gente fazer, né? Eu vou estar postando ela separado mesmo. Um videozinho pequeno. Vamos salvar aqui. Nível 60, doido. A gente tá 60, cara. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? T, Lauren, você veio me resgatar. Não deveria ter vindo. É claro que eu vim resgatar você. Não poderíamos aprender a viajar entre dimensões sozinhos. Não, eu quero dizer. Você realmente não deveria ter vindo. Isso tudo tem sido uma armadilha elaborada. Prepare para morrer. Hã? O que é isso, cara? Vou usar a mesma estratégia em você, meu amigo. Armadilha ou não. Não. Meu amigo, mataram o Dave. Ah, não vai dar. 78k. Foi um bom dano, não foi? Bicho interdimension... Grupo interdimensional é orgânico? Ah. Não causou insta-kill a parada. Mas é bom saber que ele é orgânico. Ah, vamos lá. Um aliado tem Hyper. Mas ele não ganha estilo, né? Ele não vai ganhar Style. Eu não posso resgatar também. Será que eu consigo espunhar? Eu vou me curar. Droga, cura não dá estilo para a gente. O bicho não tem nenhuma fraqueza, aparentemente. Vamos lá. Brutalizar. Ele é forte para cacete, cara. Vou jogar essa bomba no desgraçado. Nossa, que ridículo dano. Ele ainda ataca duas vezes, cara. Que merda. Aura da heroína. Vamos se buffar. Vamos buffar isso aqui. Crescendo. Será que consigo a tordual desgraçada? Boa. Consegui. Um turno vivo, né? Risk Assault. Será que vale a pena? 39k. Valeu a pena. Recupera as habilidades. Alissa. Descansa. Segura. Meu irmão. É muito dano, cara. No próximo turno, eu vou poder ressar o cara que morreu ali. Não mata a Alissa. Ah, estou com 90 ainda. Não vou poder ressar. Beleza. Consegui atordoar o cara. Murder. Ah, não deu o Execute. Droga. Crescendo. Purei o grupo. Ah, agora dá para ressar. Cara, que demora para ressar, hein? Vamos lá. Eu vou só dar mais um Rest aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. E... Eu não tenho o que fazer aqui. Eu vou buffar... Eu vou buffar defesa no grupo. O Alien pode morrer sem problema. E... Recarregar a habilidade Breach. Vou carregar a habilidade Breach. Quem não poderia morrer era o nosso aliado... Baratinha, né? Agora já era. Deixa eu tacar uma cura nele aqui. Nossa senhora, eu não acredito. Tamo vivo. Se esse cara der um dano na gente... Já era. A gente vai apanhar. Não pegou. Ah, cacete. Muito forte esse Filha da Mãe, cara. Vamos lá. Knockout. Não funcionou. Murder. Também não funcionou. Crescendo. Ah, quase que eu salvei o Dave, hein? E... Vamos ao reboot. Ué? Não funcionou? Tá de sacanagem comigo, cara. Tá de Brincation with me. Ele tá morrendo já. Meu, bateu na lista do... Aí tá sacanagem, né? Aí é palhaçada. Ah, já era. Ah, vamos ter que refazer a luta. Sacanagem, mano. Ele não teria uma fraqueza elemental. Já era. De novo. Eita. Ah, vamos lá. Breach. All out. A gente tem que fazer o possível pra matar ele. Buff. Por favor, não mate ali. Não mate ninguém. Ele chirpa curar o Dave. Eita. Vamos lá. Cheat code nela. Vamos ver o dano que vai dar agora. Vamos ver o dano que vai dar agora. 123 mil. Ótimo. Perfeito. Perfeito, doido. Bufa. Ahn. Bufa. Ahn. Ahn. Deixa eu pensar aqui. Eu tô morrendo feio aqui com esse personagem. Vamos usar o patch. Hot blooded. Não, cara. Matou. Matou o Dave, doido. Como é que pode? É ridículo, cara. É insano. Como é que pode, cara? Já era agora. Vou bufar a lista. Vamos lá. Laser. 12 mil de dano. Murder. Droga, não funcionou. Cara, que desgraça, doido. Isso tá muito errado, cara. Talvez eu tire esse alien, porque ele não tá bom. Ele não tá sendo forte o suficiente nessa luta. Ah. Fugou. Vou ter que dar o F4. Olha isso, cara. Ah, que bug nojento. Já volto. Travou a luta. Cara. Eu tô aqui há um tempão, galera. Vocês não têm noção de quanto tempo eu tô aqui. Só morrendo pra esse filho da puta. Só apanhando pra esse filho da puta. Só tomando porrada pra esse filho da puta. A única estratégia que eu tenho é essa. É o máximo de dano que eu consigo dar com a... Com a Alyssa, né? É a única coisa que eu consigo fazer. Vamos lá. 170 mil. A única coisa que eu consegui fazer, tirar de dano, é isso. Ah, ele matou a barata. É um desgraçado, cara. Ah, vamos lá. Elixir na barata. Senão eu não vou conseguir curar o grupo. Ah, charme nele. Será que funciona? Pronto. Ele vai bater nele mesmo agora. É meio que a nossa chance agora. Será que eu consigo causar isso aqui nele? Não funcionou. Pronto. Ai, deu porrada em dois. Bateu na Alyssa e nele. Será que eu consigo stunar esse filho da puta? Consegui. Não acredito, cara. Tá dando certo. Tá dando tudo certo, cara. Vamos lá. Desculpa a defesa pra não morrer ninguém. Meu amigo. O cara é um ignorante, cara. Hum, eu não sei qual dos dois eu deveria usar aqui. Qual das habilidades. Acho que Brutaline é mais forte, não é? Boa, Brutaline é bem mais forte. Ih, o Dave vai morrer. Eu vou cair atirando, né? Deixa eu ver. Eu vou conseguir ressar ele, mas ele vai morrer. Vamos proteger a barata. Eu ainda tô sem ponto pra ressar. Será que eu consigo atordoar? Boa. Consegui. Ah, não sei como. Mas deu. Consegui proteger a barata por causa da habilidade que a gente usou ali, né? Murder. Matei. Maluco. Maluco. Galera. Eu tô nesse chefão aqui. Deixa eu ver aqui, no OBS. Eu tô aqui há uns 40 minutos já. Obrigado, Lauren. O que tá acontecendo? Por favor, me perdoe. Eu sou o T. Eu não sou mais o seu... I am no longer... Eu não estou mais em sua dimensão, mas eu estou comunicando com você telepaticamente. Enquanto eu visitava sua dimensão, eu fui capturado pela Unicorp. Eu fui capaz de escapar, mas não antes deles me clonarem. O pensamento de ter um clone meu fazendo coisas horríveis na sua dimensão me pegou na consciência. Então eu te chamei. Eu sabia que você e seus amigos eram os únicos que tinham a chance de derrotar meu clone. Então pedi sua ajuda. Peço desculpas por não estar... Peço desculpas por não dizer minhas intenções desde o início pra você. Eu transferi um número de créditos pra sua conta como sinal de agradecimento. Espero que isso seja adequado. Ok. Você conseguiu muitos créditos. Quero dizer muitos. Oi, Lauren. Eu realmente gostei da sua música. É uma das razões com a qual eu quis visitar sua dimensão em primeiro lugar. Procure por mim se você vier na minha dimensão. Até mais. Caramba, doido. Olha quanto crédito a gente ganhou. Bicho, não dá nem pra... É muito crédito, cara. Beleza, galera. Não tem mais o que fazer aqui. Conseguimos derrotar o maior chefão do jogo. Fazer a dungeon mais perigosa do jogo. Dinheiro agora é infinito. Acredito que eles tenham criado esse chefão pro dinheiro ser infinito, né? No jogo. Chega uma hora que não dá mais pra farmar dinheiro enquanto a gente joga. É isso, mano. Não tem mais nada. Talvez tenha a missão do Orson pra gente fazer. Do advogado. Mas até agora a missão dele não apareceu. Bom, eu vou encerrar por aqui. Conseguimos, mano. Matamos o maldito T. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.